Olá, queridos estudantes e espectadores, sejam bem-vindos ao segundo episódio do jornal do Dominantes Online, voltado para o Enem e vestibulares em geral. Aqui é o professor Sandro Massarani e nós estamos separando semanalmente algumas das principais notícias que podem se tornar questões de prova. Então assistam o episódio anterior e eu tenho a certeza de que se vocês assistirem também os próximos episódios, vocês vão estar bem preparados, não só para analisarem questões de atualidades, mas até de algumas das outras disciplinas também. E é muito importante sempre lembrar que notícias que muitas vezes fervilham nos meios de comunicação, principalmente da política do dia a dia, política nacional do dia a dia, elas não aparecem muito nas provas. Então nós vamos aqui focar em notícias que têm potencial de cair nas provas ou notícias cujos assuntos derivados podem cair nas provas e já caíram, inclusive, em algum momento. Então separamos para vocês quatro notícias para o episódio de hoje. Vamos lá! Bem, vamos começar com uma notícia muito preocupante, que foi o colapso do Silicon Valley Bank, um banco de médio para grande porte dos Estados Unidos, especializado em financiar as startups, empresas que estão começando e que têm como norte uma inovação na tecnologia, na área de informática, empresas que começam, que buscam algum tipo de inovação. Isso por si só já é um tipo de investimento de risco, pois a maioria das startups não chegam a florescer, a se desenvolver plenamente. Vamos comentar aqui, e não foi só o Silicon Valley Bank que colapsou, temos o Signature Bank também, e ao longo da semana o crédito suíço, o banco de investimentos famosíssimo suíço, também começou a colapsar, foi ajudado pelo Banco Central da Suíça para poder tentar diminuir as consequências de um possível colapso. Então geralmente as grandes crises econômicas começam dessa forma, colapsa alguma instituição importante, quebra alguma instituição importante, aí nós temos um efeito dominó. Vamos falar de forma bem superficial as causas do colapso do Silicon Valley Bank, só para a gente ter uma ideia. Uma das causas, durante a pandemia, pessoal, houve um boom, um grande aquecimento do setor de informática, de tecnologia, de avanço tecnológico em geral, as pessoas muito mais tempo em casa, trabalhando online, estudando online, ficando mais tempo nas redes sociais, e isso fez com que as empresas de informática crescessem bastante, muitas startups surgindo, inclusive houve um boom, uma contratação de funcionários por essas empresas. A pandemia começa a arrefecer, começa a diminuir, e a gente tem observado, inclusive, agora demissões em massa nessa área. E o Silicon Valley vai investir os seus ativos, o dinheiro que ele tem, ele vai investir principalmente em títulos do governo americano, ou investimentos de médio a longo prazo, onde ele não pode tirar imediatamente o dinheiro. E, ao longo da pandemia, nós vamos observar o aumento da inflação e o aumento, consequentemente, da taxa de juros. E esses ativos, então, investidos pelo Silicon Valley Bank, para ele poder lucrar mais, vão se tornar, vão ficar desvalorizados. Porque eles foram investidos com juros baixos, os juros começam a aumentar, então, e aqueles ativos que ele investiu vão ficar desvalorizados. Isso vai acender uma luz amarela, que o banco não vai estar, então, rendendo o suficiente. E isso, toda vez que acende uma luz amarela, pessoal, os clientes de um banco vão querer tirar o dinheiro, vão ficar com medo. E se todo mundo for, é uma corrida para o banco, que a gente chama, e se todo mundo for para o banco, o banco não tem dinheiro em mãos para poder entregar para todo mundo. Até porque, como comentamos, são investimentos aí que eles fizeram, que não tinham muita volatilidade, não são investimentos que você pode tirar o dinheiro rapidamente. E isso vai provocar o colapso do banco. Então, está ligado à questão que envolve os juros que aumentam, está ligado a investimentos de média a longo prazo que eles vão fazer, e está ligado também a essa corrida para o banco. Então, é um sinal grave que pode gerar aí um efeito dominó. Coloquei aqui para a gente ficar de olho, o Enem cobra grandes crises financeiras. Pode não necessariamente, nesse ano, cobrar o Silicon Valley Bank. Outros vestibulares podem cobrar. Mas o Enem já cobrou a crise de 29, também originada nos Estados Unidos, crise de superprodução, que nós temos aí no nosso curso de história, no canal do YouTube, para vocês assistirem. A crise de 2008, que é a crise do crédito imobiliário, inclusive o colapso do Silicon Valley Bank. É o maior banco que colapsou, desde a crise de 2008, todas essas crises originadas nos Estados Unidos. E aí, um outro assunto muito comum de provas, fiquem atentos, é a interligação dos mercados financeiros. A globalização, ela promove essa interligação, o sistema capitalista é interligado, em 1929 já era bem interligado. Então, quando nós temos um problema econômico grave, principalmente no local como os Estados Unidos, vamos ter, é alta a chance de termos um efeito dominó. Então, vamos aguardar as próximas semanas, o desdobramento disso, mas é uma notícia preocupante. Inclusive, como já indicamos, houve, com o arrefecimento, o fim da pandemia, o boom das empresas de tecnologia e de informática começa a recuar, e muitas estão fazendo, inclusive agora, demissões em massa. Não é um bom momento para as grandes empresas de informática e de tecnologia. Bem, então vamos agora para a próxima notícia. Uma notícia, de certa forma, surpreendente, é a aproximação entre Irã e Arábia Saudita, intermediada pela China. Essas duas nações grandes produtoras de petróleo, duas grandes nações do Oriente Médio, vão reestabelecer relações e vão reabrir suas respectivas embaixadas. E, de forma bem surpreendente, as negociações foram mediadas pela China. E por que isso é surpreendente? Porque os Estados Unidos, o Oriente Médio, já há bastante tempo, era considerado uma área de influência dos Estados Unidos. Principalmente, a partir da década de 1990, o fim da Guerra Fria. Mas, até antes disso, os Estados Unidos já atuavam no Oriente Médio, de forma intensa. Então, a China, no episódio anterior, nós falamos do crescente conflito entre Estados Unidos e China, é uma disputa por influência, talvez uma nova Guerra Fria. E a China, ela vem se expandindo, em termos econômicos, em termos diplomáticos, de forma muito acelerada, de forma muito intensa. Então, ela vai intermediar essa aproximação. De certa forma, é uma derrota para os Estados Unidos, então, que não teve esse protagonismo. É uma derrota também para Israel, pois Irã é um dos grandes inimigos de Israel, e é um interesse para Israel ver o Irã isolado. E, nesse caso, com a aproximação entre Irã e Arábia Saudita, o Irã vai ficar menos isolado. O que é para a gente também ficar de olho? Lembrando que o Enem e vestibulares, em geral, costumam cobrar questões de Oriente Médio. É bom vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Oriente Médio, e também, principalmente, no século XX, o surgimento do Estado de Israel em 1948, a Guerra dos Seis Dias, a crise do petróleo com a Guerra do Yom Kippur, e alguns outros assuntos bem importantes. Bem, fiquem de olho também no seguinte, a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita, ela é bem antiga, de certa forma, e está até nas raízes do Islã, entre sunitas e xiitas. A Arábia Saudita é, basicamente, sunita, e o Irã tem, em sua maioria, xiita. Isso vem, pessoal, temos uma aula sobre Islã, no nosso curso de história, aí no canal do YouTube, que, de forma bem superficial, os sunitas vão defender a ideia de que qualquer um pode ser um líder no Islã, um califa. Os xiitas vão defender a ideia de que somente descendentes do grande profeta Maomé podem ser líderes no Islã. Então, não são as únicas divisões do Islã, tem várias outras, mas são as principais. Então, é uma rivalidade, lembrando que o Irã não é árabe, o Irã é persa. O Irã vai reduzir, então, o seu isolamento, se aproximando da Arábia Saudita, e ele continua o seu projeto nuclear. Isso também é um outro assunto polêmico. Nós vamos ter um acordo, em 2015, envolvendo Estados Unidos, nações europeias, que o Irã haveria retirado de algumas sanções econômicas em cima do Irã, desde que o Irã parasse o seu programa nuclear, que muitos estão acusando o Irã desse programa nuclear ter como objetivo a construção de uma bomba nuclear. Só que, em 2018, o Donald Trump vai tirar os Estados Unidos do acordo, ele vai bater de frente com o Irã, vai dizer que o Irã não está respeitando o tratado. Então, os Estados Unidos e o Irã vão... a rivalidade, a animosidade vai ficar muito tensa. E o Irã, então, muitos acusam o Irã de manter a sua busca por uma bomba nuclear. Vamos ver o que vai acontecer e se essa aproximação e a entrada da China vai poder mudar alguma coisa. E há uma esperança nessa aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita de que haja uma redução nos conflitos mais brutais do século XXI, uma tragédia que está acontecendo e é muito pouco noticiada que é a guerra no Iêmen entre dois grupos, um grupo rebelde situado ao norte, o Houthi, que luta contra o grupo do presidente do Iêmen e o norte é apoiado pelo Irã e o presidente do Iêmen é apoiado por uma coligação árabe que envolve a Arábia Saudita, Egito, Jordânia, etc. Então, é muito pouco noticiado esse conflito do Iêmen que é uma tragédia já com milhares e milhares de mortes, a devastação do Iêmen. Então, há uma esperança, de repente, na redução desse conflito. Então, é mais um capítulo que envolve não só nações do Oriente Médio, mas talvez essa ampla guerra fria, nova guerra fria que a gente pode estar observando entre Estados Unidos e China. Bem, então vamos agora para a nossa próxima notícia. França aprova mudanças na Previdência. Então, já há alguns meses nós estamos observando muitos protestos e polêmicas, boa parte da população, de trabalhadores, indo para a rua protestar contra a reforma da Previdência que a França, nessa semana agora, ela aprovou, com muita polêmica. Qual é a ideia da reforma da Previdência francesa? É aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. E aí nós temos aí no cartaz escrito em francês o trabalho após 60 anos faz mal à saúde. Então, há toda... E nós sabemos que a história da França, dos movimentos trabalhistas, de reivindicações é muito forte. Muitos trabalhadores franceses são organizados e lá os protestos e as revoltas acontecem quase o tempo todo, de forma bem intensa. O que vai ocorrer? O Senado aprovou a reforma da Previdência, ainda teria o Parlamento, os deputados aprovarem. O presidente, o Manuel Macron, ele vai utilizar um dispositivo da Constituição francesa e vai aprovar a reforma sem passar pelo Parlamento. Estou até aguardando mais notícias sobre isso, o desdobramento disso, pois estou gravando o vídeo e o Macron utilizou esse dispositivo passando por cima do Parlamento. Então, a coisa pode esquentar e muito porque diversos deputados não vão aceitar, mesmo sendo constitucional o que o Macron fez, serem atropelados na questão do voto para a reforma da Previdência. O que a gente tem que ficar de olho? Isso cai muito no Enem, cai muito nos vestibulares, a situação do aumento da expectativa de vida, do aumento do número de idosos, da redução da taxa de natalidade, cada vez menos pessoas nascendo, isso na Europa é bem evidente, uma população muito idosa, e aí o governo fica com dificuldades para poder pagar o crescente número de aposentados e acaba, então, propondo reformas muito impopulares. os trabalhadores argumentam que o governo poderia muito bem arrumar o dinheiro para pagar os aposentados sem precisar fazer reforma da Previdência e o Estado argumenta o contrário, então, cada nação tem suas especificidades, a Espanha já elogiou a aprovação da reforma da Previdência na França e está planejando também para aprovar uma reforma da Previdência. Então, o que a gente tem que ficar de olho? Nesse processo de transição demográfica que veio acontecendo, o Brasil está passando por isso, a Europa está nos seus estágios finais, Japão também, ou seja, cada vez nascendo menos gente, por causa da urbanização, mulheres no mercado de trabalho, a mudança da concepção de família, ou seja, onde as famílias hoje não têm mais muitos filhos, muita gente morre inclusive sozinha e há uma aumenta da expectativa de vida, que está fazendo também com que haja um crescimento da população mais idosa e haja, então, uma sobrecarga na questão da Previdência. É um assunto bem delicado e bem polêmico. Outro ponto importante para a gente ficar de olho é que a mão de obra imigrante pode ser usada para preencher vagas ociosas em países envolvidos. Então, muitos políticos de nações desenvolvidas vêm defendendo a migração legalizada, a ilegal, muitos estão combatendo, como a gente sabe, mas uma migração legalizada para que esses postos possam ser ocupados. mas, ao mesmo tempo, muitos imigrantes que chegam e possuem essas vagas ociosas sofrem também com xenofobia, é uma outra situação bem delicada. Então, muitas vezes, essas nações precisam de mão de obra adulta, precisam ali da presença, de certa forma, daquele imigrante, mas o imigrante chega ali e é tratado como um cidadão secundário. Então, isso também cai bastante em prova. Mão de obra imigrante para preencher essas vagas e cai muito pessoal questões envolvendo demografia, redução da natalidade, aumento da expectativa de vida e também falando da previdência. Fiquem atentos e vamos ver os desdobramentos dessa ação do governo francês, da presidência, principalmente, que passou por cima da votação dos deputados. E, por fim, nós tivemos mais uma edição do Oscar que, nos últimos anos, o Oscar sempre tem sido recheado de polêmicas e, talvez, a principal, temos aí a polêmica, lógico, do tapa, do Will Smith na apresentação do Oscar anterior, mas uma polêmica mais estrutural é a questão da diversidade. Então, o Oscar vem sendo muito questionado nos últimos anos pela sua falta de diversidade, onde, majoritariamente, as estatuetas são entregues para pessoas brancas e isso é uma coisa estrutural do Oscar. Ele é assim desde o seu início. Nós vamos ter aí alguns anos, inclusive, onde os 20 indicados aos prêmios de melhores atores, coadjuvante, ator principal, atriz, os 20 eram brancos. Será que não há no planeta, no ano, um filme onde você possa ter um ator ou uma atriz que não seja branco ali representado? Então, isso caiu muito mal para o Oscar e ele tem, de certa forma, se esforçado um pouco para poder tentar minorar a questão da desigualdade em termos de diversidade. Então, o Oscar de 2023 vai premiar pela primeira vez uma mulher asiática com a melhor atriz, excelente atriz da Malásia, a Michelle E.O., famosa, e a figurinista Ruth Carter foi a primeira mulher negra a ganhar uma segunda estatueta pelos trabalhos do Pantera Negra e agora a continuação do filme Vacanda para sempre. Porém, o Oscar tem muito a melhorar em termos de diversidade. Ali no Fiquem de Olho, eu coloquei, entre 2008 e 2015, isso é um estudo da Universidade da Califórnia, apenas 8% dos indicados ao Oscar eram de um grupo étnico subrepresentado, dos indicados, dos vitoriosos, muito menor. Enquanto isso, de 2015 a 2023 subiu para 17%. Então, está havendo aí uma diversidadezinha um pouco maior no Oscar. E não é somente no Oscar que ocorre a falta de diversidade. Nós observamos isso nos mais diversos prêmios, não só no cinema, mas na música e na sociedade em geral e o Enem cobra muito isso. Nas provas, nas questões envolvendo sociologia e até de linguagens. Então, vocês precisam ficar muito atentos porque diversidade é um assunto importantíssimo para o Enem. Inclusive, as outras provas vestibulares em geral também têm dado um destaque. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, mais de 3 mil estatuetas já foram distribuídas na história do Oscar. Por volta de 50 a 60, somente 3 mil para pessoas negras, 40 e poucos para asiáticos e o número de nativos americanos então é muito menor. Isso é surreal. Porque a questão, pessoal, não é somente a diversidade pela diversidade. Não é chegar, olha, vamos fazer aqui então porque alguns criticam o Oscar disso. Dá um prêmio aqui para um asiático, um indiano e aí isso vai solucionar o problema. Eu acredito que o problema seja muito mais estrutural. Por quê? Porque diversidade pela diversidade não vai ajudar, não vai, talvez seja um paliativo, não vai. O problema é muito estrutural. Nos últimos 50 anos, pelo menos, o que nós tivemos de filmes maravilhosos na Ásia, filmes do Irã, Japão, Índia, filmes africanos, filmes também aqui na América, América do Sul, quantidade de filmes argentinos, chilenos, até filmes brasileiros alguns muito bons, há pelo menos 50 anos. Esses filmes são completamente deixados de lado. Então, a questão é somente já vamos fazer uma diversidadezinha aqui para agradar os anunciantes, agradar o pessoal da internet. O problema é estrutural e é gravíssimo, porque se o Oscar quiser ser reconhecido como um prêmio internacional, ele tem que começar a olhar os filmes das mais diversas nações, feitos pelas chamadas minorias sociais, por grupos étnicos subrepresentados, que há pelo menos 50, 60 anos têm feito os filmes maravilhosos que são deixados de lado. Às vezes o Oscar pinça um ou outro filme, às vezes dá até bastante prêmio para um filme assim estrangeiro, mas não é a regra. O Oscar me parece, acho que isso é um pouco evidente, vive dentro de uma bolha, está querendo até sair um pouquinho da bolha, mas não é, acredito eu, que tem que ser algo muito mais estrutural. Tem que realmente olhar para o cinema internacional e passar a ver os grandes diretores, os grandes atores, atrizes, diretoras, passar a ver como um todo, todo mundo que se envolve no cinema e fazer um prêmio que realmente contemple a grande fascinação que é um filme. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, quero agradecer muito a presença de vocês, inscrevam-se no nosso canal se vocês ainda não se inscreveram, sigam o Dominante nas redes sociais, nós temos toda a matéria para o Enem, para os vestibulares, separadinha, em listas, vocês podem baixar as listas para assistir às aulas e é sempre um grande prazer estar com vocês. Então, bons estudos e até a próxima! E aí